Já chove, já está chovendo, já correm nos barranquinhos. Já, meu bem, sigo à terra, já cantou nos passarinhos. Já cantam nos passarinhos, já chove, já está chovendo, já correm nos barranquinhos. Moras à beira do rio, moras do rio para lá. Dá-me um beijinho, oh morena, que esse teu rosto dirá. Que esse teu rosto dirá, o teu rosto há de dizer. Dá-me um beijinho, oh morena, com todo gosto e prazer. Dá-me um beijinho, oh morena. Dá-me um beijinho, oh morena. Dá-me um beijinho, oh morena.